Bom dia pessoal, estamos começando mais uma semana, segunda-feira, é dia da gente levar aquela receita belo para você, mostrando produtos da Belo Alimentos, você pode agregar nas suas comidas, são produtos qualificados, produtos de primeira, eu gosto muito de trabalhar com produtos da Belo, e hoje eu vou fazer um prato para vocês, já vou me adiantar, eu já vou abrir aqui, vou abrir o nosso tesourinho danado, essa do Delap, ela não corta, mas eu faço ela cortar, olha só, está aqui, estou abrindo, vou tirar para vocês uma coxa, olha só, e vou começar a trabalhar ela para desossar, enquanto eu começo a desossar, eu já te mostro, eu quero que você dê uma olhadinha nos ingredientes que eu tenho do nosso caldo de mandioca com coxa de frango da Belo Alimentos. Para o nosso caldo de mandioca com frango da Belo Alimentos, nós vamos precisar de 800 gramas de mandioca já cozida, um buquê de brócolis, uma calabresa, 150 gramas de bacon cortado em cubos grandes, 4 mandioquinhas, 2 cebolas médias cortadas em cubos, tempero de alho a gosto, uma espiga de milho, 800 ml de leite, 1 colher de páprica doce, 1 colher de pimenta calabresa, óleo a gosto e sal também a seu gosto. Anotado os ingredientes só para você se situar, já mostrei aqui para vocês as coxas, já desossei duas, vou desossar uma para você ver, é fácil, você encontra da Belo as sobrecoxas e coxas já desossadas e temperadas também, você tem esse conforto. E eu como gosto da carne com osso e tinha essas maravilhosas coxas aqui comigo no meu freezer, eu falei, ah vou preparar umas coxas uniformes, bonitas dessas, somente belo. Olha aqui gente, aqui eu cozinhei a mandioca, peguei uma mandioca de qualidade boa, que cozinha bem, está bem cozidinha, cozinhei 800 gramas, tenho aqui a nossa calabresa, vou colocar pouco, porque já vou trabalhar com frango, tá? E aqui dei um cozimento também, só uma passada na água quente, com o nosso brócolis. E aqui, temos a mandioquinha baroa, que eu vou cortar ela em pedacinhos, para ter uma sustância aqui dentro, sem falar nos temperos, no bacon, no nosso alho já triturado, especial. Vamos lá então, para o nosso desossar, presta atenção aqui, aqui você tem a coxa inteira, essa parte de trás da coxa, você elimina, você tira. Fica fácil para você tirar a pele, olha só, você dá uma puxadinha aqui, a pele já sai inteira. Gente, quando a gente fala de qualidade, é diferente, olha só, sai inteira. Tirei a pele, vamos abrir. Você dá uma abridinha com a mão, dá uma ajuda, e vai trabalhando com a faca nas laterais, em volta do osso, pertinho do osso. Isso aqui, se você pegar a prática, você faz bem rápido, só não pode cortar até o final, para você não furar essa coxa maravilhosa. Eu adoro coxa e sobrecoxa, gente. Dá um prato gostoso, e tem outro detalhe, viu gente? Esses ossos, se você quiser, os ossos da coxa, se você quiser não descartar, fazer um caldo com bastante legumes e com ele, para você colocar de temperos nas suas comidas, um caldo de galinha, fica excelente. Se você quiser, aproveitar. Aqui tudo é aproveitar. Olha só, já cortei. Fica dessa forma que você está vendo. E agora vou temperar, vou fritar. Já deixei a panela aquecendo, já vou colocar um pouquinho de óleo de oliva. Meu óleo de oliva está acabando, mas eu tenho um cheio ali. Opa! E vou colocar um pouquinho de sal só, porque o nosso caldo já vai ter bastante tempero. Olha aí, só um salzinho, e já colocamos aqui para fritar. Panela fina, gente. Você vai fazer esse procedimento aqui. Aí nós vamos cortar. Isso aqui tem um sabor, é uma delícia. E outra, o caldo, você precisa colocar alguma coisa, como eu vou colocar a mandioquinha barô em pedaços. Eu não vou bater ela, não vou friturar ela, para você ter algo ali para morder, né? Para você degustar juntamente com o seu caldo. E aqui nós vamos mexendo. Vou pegar a minha colher de pau. Deixa dar uma boa fritura. Gente, eu amo esse tipo de carne. Você tira do osso, você sente que tem um sabor diferenciado. Você sente que tem um sabor assim. E aqui, dá uma olhada, eu vou deixando fritar e vai ficando dessa forma aqui. Olha, gente, e aqui você vai virando, vai deixando. Olha como fica crocante. Deixa fritar bem nos lados certos. E a gente começa o corte já do bacon. Já vou acender a minha panelinha aqui. Opa, vamos tirar essa tampa. E vamos colocar lenha na fogueira. Gente, eu gosto dessas panelas mais rústicas. Para você fazer comida, é bom. Corte do bacon. Vamos cortar o bacon com cortes maiores, assim, maiorzinhos. Olha aí. Quer ver? Não aqueles cortes pequenos. O bacon tem que estar presente ali no nosso caldo de mandioca. E vai fazendo esse corte. O bacon é bom, né, gente? A gente gosta. Eu sou apaixonado pelo tal do bacon. Olha só. Acho que tá bom. Não vou colocar muito bacon, não. Tenho franguinho. Gente, eu tô indo para os comerciais. Tô de volta já. Já volto preparando essa nossa delícia de caldo de mandioca. Você vai gostar. Não sai daí, não. Estamos de volta. O que nós fizemos nesse primeiro bloco? Eu desossei aqui. Essa coxa da Belo Alimentos, para você ver. Já tá pronto. Não frita demais, para ela não ficar muito dura. Porque ela termina de cozinhar com o nosso caldo de mandioca. E vou te dar uma outra dica aqui. Não coloquei na minha receita o creme de leite. Se você quiser agregar um pouquinho de creme de leite na finalização, pode colocar que fica gostoso também. Eu me lembrei disso e tô passando para você. Bom, aqui já vou levando o bacon para dar aquela tostada. Ah, barulho gostoso. Colher de pau. Deixa o bacon fritando aqui no fogo baixo. Foguinho baixo. Aqui dentro, não posso esquecer. Coloquei um pouquinho só de azeite de oliva, para não grudar aqui na panela. Um pouco, porque o bacon já tem sua gordura natural. Tá bom? Gente, enquanto tá dando uma fritura aqui, eu já vou começar a mexer com a nossa calabresa. Eu vou fazer o corte. Vamos continuando aqui. Ali nós já temos, então, o nosso bacon sendo frito. Vou cortar as calabresas. Pode cortar em meias-luas. Eu vou cortar em cubos, para você poder fazer o casamento ali com o bacon, né? Fica uniforme. Quer cortar em meias-luas? Não tem problema. Eu amo calabresa, principalmente os meus caldos. Ela dá um suporte, um aroma, um sabor. Eu amo esse sabor, gente. E tem um detalhe, a Belo tem uma linha de embutidos completa, inclusive calabresas maravilhosas, como essa que nós estamos usando aqui, né? Para você fazer seus pratos. Tem a Belo completa, gente. Tilápia. Você encontra tudo o que você precisa aí, para fazer boa comida com a Belo. Eu já vou para a minha panela, com a minha calabresa. Fogo baixo. Positivo. Bom, o que vamos fazer agora? Vamos fazer o corte, na nossa mandioca. Gente, eu quero dar uma dica especial aqui. A mandioca, ela tem um fiapo aqui dentro. Eu tirei de todas. Eu, antes de ferver. E aqui eu vou fazer o corte. Olha que mandioca macia. Para poder bater melhor. Não vai enfiar a mandioca inteira dentro do liquidificador ali, que não bate. Mandioca, ela é pesada para bater, tem que ir com calma. Essa parte você tem que fazer com calma para dar certo, para ficar bom. Olha aí. Que maravilha. Que mandioca macia, gente. O corte é esse. Não tem mistério. Mandioca tem muito amido. É duro para bater. Você tem que ter paciência nessa hora aqui, para fazer um prato bem feito. Um prato gostoso. Gente, estou desligando um pouquinho. Que aqui ficou pronto. A gente liga. Só não pode deixar queimar. Você desligar, a panela continua trabalhando sem problema. Beleza? Vamos lá então. Estou pegando o nosso liquidificador. Já trago para cá. Vou colocando aos poucos. Não vou fazer tudo de uma vez. Não tem necessidade, não tem pressa. Você tem necessidade sim, de ter um prato gostoso, saboroso. Para a tua família aproveitar. Vamos lá. Estou vindo para cá bater. Mandioca, gente. Eu cozinhei ela com um pouco de sal. Tá? Leite. Leite. E vamos fazer o nosso liquidificador trabalhar. Vamos lá. Quando pesou, você vê que pesa, né? A produção já deixou um bom aqui para mim. Vamos fazer por etapa. Não adianta querer apressar. Olha a cremosidade dessa mandioca aqui. Vamos fazendo por etapas, tá? E aqui, nós já vamos continuar com mais um pouco de mandioca. Não tem necessidade de correr, gente, para fazer comida. Tem pratos rápidos que você faz. Você tem pressa, precisa atender a família, precisa atender filho e dar água na boca. Dá mesmo, viu? É muito bom. Vamos colocar aqui. Colocamos leite. Ó. Vou bater, não tem mistério. Estou indo para os comerciais. Estou de volta com tudo pronto aqui para você. Não sai daí, não. Nós estamos de volta. Olha. Batemos aqui a nossa mandioca com o leite. Você vê a consistência que você quer. Olha só a nossa consistência. Olha só. Olha que beleza, gente. Olha isso. Olha só. Que cremosidade. Imagina o nosso caldo que vai sair aqui agora, hein? Olha só. Gostou? E a gente já vai continuando aqui. Eu já vou mexer para vocês. Dá uma olhada aqui dentro. Como que ficou o nosso bacon com a nossa calabresa pretinha bem sequinha. Olha só. Minhas queridas, olha só. Se você olha aqui dentro, porque o bacon ele solta realmente uma gordura. E se você olhar que tem o excesso, não custa nada você retirar. Porque ao colocar a mandioca batida com o leite, esse óleo vai subir e o seu prato não vai ficar bonito. E aqui está no jeito. Olha só. Olha só. Está no ponto de colocar essa cebola e o alho. Olha. Bem picadinha, tá? Para soltar esse sabor maravilhoso. Eu acho que tempero é tudo na sua comida. Você não acha? Pode deixar no fogo baixo o seu fogão. Olha só que delícia. Já entro com o nosso alho triturado. Quantinha de alho eu deixo por sua conta. Você que quer colocar mais. Você que gosta do alho, gosta, quer colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Fica a seu critério. Olha só. Que delícia, gente. Ok. E agora nós vamos deixar fritar um pouquinho. Essa cebola precisa largar esse sabor aqui. Já colocada a cebola e alho, deu aquela mexida especial. Nossa, aqui está um aroma que só eu sei. Porque eu que estou pertinho. Bem pertinho da minha panela, gente. Bom, enquanto está fritando aqui, eu preciso deixar um tempinho para que esses aromas, para que esses sabores se encontrem. Chegou o momento da gente colocar já a nossa, essa nossa delícia de mandioca aqui dentro. Olha só. Vamos lá. Vai colocando o nosso creme da mandioca aqui dentro. Olha a cremosidade que ficou, gente. Aqui você vai servir com 800 gramas de mandioca. Você vai servir praticamente 8 pessoas bem folgadas, tá? Não perde nada, tá? Se você quiser alinhar aqui com um pouquinho de creme de leite, você pode colocar. Eu já vou colocar para cá, porque vou começar a mexer com milho já agora mesmo. Ô, meu Deus! Acontece. Caiu minha colher aqui dentro, mas eu vou continuar mexendo. Aí você deixa, se você quiser colocar um creme de leite, você pode, pode fazer. Quer colocar um pouco de refeijão cremoso. O caldo é seu, gente. E aqui, o Delapa já vai provar como que está esse sabor. Cozinhei com sal. A nossa calabresa tem sal. O nosso bacon tem sal. Aqui está perfeito. Mas eu vou agregar um pouquinho. Chegou a hora dos temperos, gente. Vamos colocar um pouco de páprica doce, ou páprica picante, ou páprica defumada. Fica a seu critério. Colocamos aqui. Vamos colocar a pimenta calabresa. Essa aqui você pode tirar se você quiser. Se você não gosta de pimenta, eu me dá água na boca, não adianta. Ou pode colocar a dedo de moça, que é uma pimenta mais suave. Picadinha, cortadinha, gostoso. Para dar aquele talento aí no seu prato. E aqui, colocamos um pouco mais de sal, que eu acho que ficou adequado. Eu achei que faltou. E aqui você faz a homogenização para tudo se encontrar. Para dar uma cor, inclusive, no seu caldo. Aqui, olha só. Aqui precisa você ir dando uma mexida com fogo baixo. Você está trabalhando com caldo grosso. Você tem que estar mexendo para tudo se encontrar. Enquanto eu estou fazendo esse trabalho nobre aqui, para ficar bem gostoso. Eu quero lembrar vocês que nós temos um Instagram esperando suas notícias. Esperando que você acompanhe a gente. Sabendo como está o programa. Quer participar comigo no programa? Eu vou na sua casa. Mande aí pelo Instagram. Juliana, Juju, quero participar com o Delapa. Quero fazer um prato de família. Para mim vai ser uma honra te conhecer. Você que faz aí na sua lanchonete, no seu restaurante, uma comida diferente. Chame a gente, eu quero mostrar também. Tá bom? Bom, gente, estou indo para os comerciais. Estou de volta já. Está quase pronto. Vou temperar um pouquinho de milho. E já para colocar aqui, fica pronto aí o seu caldo delicioso de mandioca. Já volto. E sai daí. Estou de volta. Caldo de mandioca dá força. Caldo de mandioca tem sustância, como diz o popular. É gostoso. E a gente faz com muito carinho. Vem cá. Vamos cortar o milho aqui. Uma espiga de milho. Se você quiser colocar o milho de latim, mas eu encontrei um milho tão bonito lá no Mr. Júnior, que eu falei, ah não, vou comprar. Vou comprar. Né? E ali não precisa ser quinta verde não, para você ter produtos de qualidade. Você já pode comprar. Olha aí. Já tirei o milho aqui do sabu. Se sobrar o milho, você pega e retira. Que às vezes fica mesmo. Vou dar uma fervurinha. Que a gente precisa, no caldo, ter um pouco de... Ali é caldo. Você tem um pouquinho... De produtos inteiros, em pedaço. Para você sentir. E a mandioquinha também vai fazer parte. Vamos tirar aqui dela. Ó. Mandioquinha eu dei um cozimento com casca. Destirei a casca, ela sai com facilidade. Gente, mandioquinha cozinha em cinco minutos. Viu? Senão você derrete ela, ela vira pó. Pó, não digo, ela vira creme, né? Pó, não. Vai fazendo o cortezinho na... Na mandioquinha, aí as pessoas me perguntam. De lá, tem outro nome. Tem outro nome. Matata baroa. É a mesma. E aqui eu já venho para cá. E vamos colocar e vamos dar uma mexida. Tá cremoso, hein, gente? O fogo tá desligado. Porque com a panela dessa aqui, e como o caldo é bem grosso, ele mantém muito aquecido. Você não pode deixar passar. Já vou colocar aqui o nosso brócolis. Eu dei um cozimento nele. Vou te dar uma dica. Peguei um pouquinho de bicarbonato de sódio, coloquei na água, deixei ferver e a coloração vira isso. Pode colocar, que é bom. Olha só. Tudo bem, gente. É caldo. Mas eu gosto de ter algo que você possa mastigar. Dá uma cor também. Olha só. Isso aqui você colocar numa combuquinha, a turma come com força mesmo. Vai, mas vai que vai. Uma batidinha aqui para soltar. Vamos dar uma provada. Eu adoro estar provando, viu? Não é brincadeira não. Eu adoro. Nossa. Eu queria que você provasse. Faz aí na sua casa. Bom, vamos fazer o corte do nosso franguinho. Ele vai para lá também. Você viu que caldo ajeitado, né? Olha só. Vai cortando. Se você ver, ele está mal passadinho, ele vai continuar cozinhando lá. Porque lá é quente, gente. Lá é caldo. E é caldo grosso. Isso aqui já vai dar um remeleixo. Já vai dar sabor. E você vai sentir pedaços, né? Não é só caldo, caldo. Aqui já vamos para a panela. De lá, você está agregando coisa nesse caldo, hein? Vocês vão provar. Vocês vão fazer em casa e vão falar para mim. É um néctar. É uma delícia. Tá? E está bonito, gente. Está na consistência que eu desejei. Ele está no ponto. Ok. Aqui deu a fervura. Boa. Você já vê, hein? Já vamos dar uma escorrida. Olha aí, gente. Estou escorrendo. A produção está arrumando já meu prato ali. Ajeitando as panelas para mim. E eu já vou sair daqui e vou colocar. Eu vou mostrar um negócio para vocês que eu gosto de fazer. Aqui não tem sal. Eu só dei uma fervura nele. Vou colocar um pouco aqui dentro. Colocamos o milho aqui. Muito importante essa parte. Deixa um pouquinho. Já vou te mostrar o porquê. Mexe. Está quente, hein, gente? Foguinho. Aqui a produção já colocou essa panela mais para cá num fogo menor. E agora tudo colocado já no nosso caldo de mandioca. Que é um caldo bem recheado, né? Tem bastante ingredientes que eu já estou servindo aqui no meu prato. Olha isso. Olha que caldo de mandioca. Maravilhoso. Você já pensou? Um prato desse à noite dorme igual uma criança mesmo, né? aqui. Como eu gosto muito de milho, eu deixei um pouquinho, inclusive, para a minha decoração do meu prato por cima aqui. Bonito. Cheiro verde fundamental. Olha só que prato especial para um jantar leve e delicioso. Dá uma olhada. Viu só que prato bonito? Agora eu quero saber esse sabor. Não estranha essas coisas que o Delapa faz, coloca, vai colocando aos poucos, vai arrumando. Isso tem tudo a ver com o sabor diferenciado na sua cozinha, na sua comida, na comida que você serve aí para a família. Eu faço com muito amor tudo isso. Tá bom? Vamos provar aqui? Olha o meu milho verde aqui por cima. Gente, super saboroso. Os temperos que eu agreguei final deram um sabor diferenciado no meu caldo. Tá sem falar no franguinho que está aqui, na batata baroa. Você vai gostar. Eu estou adorando. Gente, mais uma colheradinha. Acho que vou mostrar por aqui. Gente, colocou uma pimenta em gotas, fechou com chave de ouro esse prato aqui. Uma excelente jampa, um excelente caldo para tomar à noite. Você vê que ingredientes que não tem muita gordura, ingredientes fáceis de encontrar. Essas são as minhas receitas para você aqui no Forno Fogão. Tenho que ir embora, gente. Eu vou embora, mas continuo comendo, né? Um beijo grande nesse coração. Obrigado por estar conosco aqui no seu Forno Fogão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Opa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri